Música O 30 minutos está de volta. Hoje nós estamos mostrando exemplos de pessoas e organizações que através do trabalho voluntário ou gratuito ajudam a transformar Teresópolis para melhor. Nossa equipe foi conhecer duas iniciativas em defesa dos animais que vem salvando a vida de cães e gatos em nossa cidade. Para começar, vamos mostrar o projeto Saúde Animal mantido pela Faculdade de Medicina Veterinária do Unifeso, o Centro Universitário Serra dos Órgãos. Música O projeto Saúde Animal foi criado em agosto de 2002 depois que professores da Faculdade de Veterinária foram conhecer os problemas enfrentados pelos animais domésticos nas comunidades da Fonte Santa, Beira Linha, Meudom e Vale do Paraíso. Nós fomos observando que ao entorno aqui da faculdade há muita carência, muitas pessoas sem condição alguma de tratar seus animais convenientemente. E nós, então, fizemos com uma dupla finalidade. De um lado, ajudar essas pessoas a cuidarem bem de seus animais, até no ponto de vista da saúde pública também, contornando os problemas de zoonoses, ensinando a eles como prevenir doenças. E, por outro lado, fornecendo material para as aulas práticas dos alunos. Atualmente, animais de cerca de 12 comunidades recebem atendimento gratuito, dado pelos alunos e supervisionado pelos professores do curso de veterinária. A pessoa tem que comprovar a baixa renda. Nós fazemos, então, a inscrição desse animal, uma ficha, e tem um número limitado de agendamentos, porque, como eu falei, como é interdisciplinar, a marcação das consultas ocorre na hora da aula prática dos alunos de clínica. Apesar de todo o sucesso, o projeto Saúde Animal ainda tem alguns desafios a serem vencidos. Como os custos de alguns procedimentos são altos, nem tudo pode ser oferecido de graça. Vacinas, ainda não conseguimos ter instituições, empresas que possam doar para a gente fazer gratuitamente. Então, eu acho que seria necessário, porque, normalmente, essas pessoas não têm condição de vacinar, ficam na dependência das campanhas. Nós tivemos dois anos sem vacinação antirrábica, isso se tornou um problema sério, que eu creio que está sendo, esse ano, resolvido. Mas tem o problema de outras doenças, que não são perigosas para o ser humano, mas são mortais para os animais, como a parvovirose, como a sinomose. Então, ano passado, nós conseguimos uma grande doação, da WSPA, mas que, infelizmente, não é sempre que nós temos. Outra iniciativa que ajuda a proteger e melhorar a qualidade de vida dos animais em Teresópolis é a do Grupo Estimação. Criado em 1997 pela advogada Maria Elizabeth Philp, A ONG atua desde então para conscientizar e sensibilizar as pessoas sobre a preservação dos direitos dos animais. A advogada Maria Elizabeth Philp, mais conhecida pelos amigos como Bebete, é o maior símbolo de que o ser humano pode ter uma convivência harmoniosa com os animais. A ONG, fundada por ela, cuida de cães e gatos abandonados na rua. Os bichos são mantidos em dois sítios na zona rural de Teresópolis. Nós estamos com mais ou menos 1.200 animais, porque as duas ONGs se fundiram, uma ajudando a outra. Basicamente, também foi por causa da sobra dos animais da tragédia, que estavam em galpões e não tinham mais condições de viver em gaiolas há um ano e quatro meses. Então, as ONGs se fundiram. São milhões de dificuldades, é um estresse muito grande para manter os animais com dignidade. Você viu que todos têm dignidade. São muitos animais, então é tudo difícil. Mas alimentar esses animais tem sido muito difícil, porque são cinco toneladas de ração. É muita ração para os cães, fora os gatos que estão no outro abrigo, que são mais de 500. Uma das principais bandeiras da ONG, comandada por Bebete, é a posse responsável dos animais. A população tem que ser educada, como eu estou te dizendo, a respeitar a vida de todos os seres que coabitam com a gente aqui na Terra, até mesmo porque eles dependem de nós, dependem do homem para sobreviver. E da natureza como um todo. Eles têm a educação. Tudo começa do berço. É entender que um cão, ele merece respeito, ele merece ser tratado com dignidade. E ainda mais um cão, um gato, um animal doméstico, que ele é inteiramente dependente do homem, que o homem o domesticou, para tirar algum proveito da convivência com ele. E a reeducação. A educação é a base de tudo. Educar as pessoas a respeitarem o meio ambiente. Dentro do meio ambiente estão os animais. Logo depois da tragédia de janeiro do ano passado, que deixou centenas de mortos e milhares de desabrigados em Teresópolis, Bebete e os voluntários, que são membros da ONG que ela comanda, atuaram incansavelmente para recolher das ruas da cidade animais abandonados, que perderam seus donos e suas casas por conta da catástrofe. Mas segundo Bebete, nem a tragédia foi suficiente para conscientizar as pessoas sobre os direitos dos animais. Aqui em Teresópolis, pouca coisa mudou. Em outros lugares eu sinto uma mudança muito grande, como no Rio, que as pessoas se sensibilizaram com a situação dos cães. Nós doamos muitos cães lá. Mas aqui eu não noto muita diferença não. As pessoas adotam os animais, se tem algum problema, querem abandonar, me ligam. Eu recebo muitas ligações, muitas ligações por dia, de pessoas querendo me mandar animais, porque não querem mais, porque dá trabalho, porque faz sujeira, porque roi tudo. Eu não sinto muita diferença não. Segundo Bebete, as dificuldades para manter tantos animais são muitas. Mas afinal, como os animais são mantidos? Com doações, com doações que não são suficientes. A gente acaba colocando dinheiro no bolso da gente mesmo. As pessoas que estão envolvidas com os animais, tanto as que fazem parte das ONGs, como as que frequentam, que acompanham o nosso trabalho, a gente tem que meter a mão no bolso todo mês para conseguir manter, porque é muita despesa. Apesar de todos os esforços, muitos animais em Terezópolis ainda sofrem com uma realidade de privação e maus tratos. E Bebete não hesita para dizer o que precisa mudar na legislação para que os bichos sejam mais protegidos. A punição. Eles precisam ser punidos, porque a legislação, de certa forma, a parte teórica da legislação, que está baseada no artigo 32 da lei 9.605, e também na Constituição Federal, no artigo 225, ela, teoricamente, considera crime maus tratos aos animais. Mas, na hora do regulamento da lei, quando ela é regulamentada, a punição é muito branda. Cai no G-Crim, então a pessoa paga uma cesta-base, ou faz um serviço comunitário e fica tudo por isso mesmo. Na verdade, a regulamentação da lei de crueldades contra os animais, que é a lei de crimes ambientais, o bojo dela, a teoria dela está certa. Mas a punição, a prática, pelo agente que comete o crime, na prática, não é efetivo. Então, o que tem que se fazer é... Agora está tendo a reforma do Código Penal, e nós estamos lutando para que seja uma punição mais severa para quem comete crueldade contra os animais, até mesmo porque banaliza a vida. O cara mata um cachorro, espanca um gato e não acontece nada. É a banalização da vida. A vida tem que ser mais respeitada. Para conter o abandono e a procriação desordenada, a ONG Estimação promove a castração de cães e gatos. Além disso, organiza feiras de adoção no Rio e em Teresópolis. Eu acho que a maior vitória foi de ter salvo a vida de mais de 2 mil animais, em torno de 2 mil animais, na tragédia, e ter conseguido doar muitos. Porque lá no Rio, a gente conseguiu um espaço no Jardim de Alá, no Leblon, e desde o início da tragédia até agora, a gente faz feiras de adoções. E com isso nós conseguimos doar muitos animais. Já tem comunidade lá no Rio de animais da tragédia, mais de mil animais, com certeza nós doamos lá. Então eu acho que só a gente ter conseguido salvar a vida deles, com um trabalho voluntário, com um trabalho gerado por amor, único e exclusivamente por amor, eu acho que é uma grande vitória. Hoje, Bebete sonha com um futuro em que os seres humanos aprendam a respeitar plenamente os direitos dos animais. Tem um ditado que diz que respeitar os animais é dever de todos. Amá-los é privilégio de alguns. Então eu não estou pedindo para que amem os animais, que quem ama os animais já tenha esse privilégio, mas que respeite, não abandone, não maltrate, porque eles não merecem. Eles merecem ser tratados com dignidade. Todo ser vivo merece ser tratado com dignidade. Você vai ver em instantes a luta de uma organização para defender o meio ambiente em Teresópolis, de um projeto criado há 20 anos na zona rural do município, que virou referência para outros estados na promoção da cultura, da educação e da saúde em comunidades pobres. O 30 Minutos volta depois dos nossos comerciais.